Fala galera aqui quem fala sabe mais um vídeo aqui no canal certo e hoje a gente vai chegar o momento legal, Five Nights at Freddy's 4, isso mesmo gente, ele está em dizem que ele está em demo e gente esse jogo magnífico é de terror então vamos lá vamos clicar aqui, noite, noite um, ai que legal, a gente se alunizou aqui, se a gente clicar aqui ó, clicar duas vezes aqui ó, hoje eu vi o vídeo não está indo, não está tá, às vezes na porta, eu estou precisando, tem um treino aqui né, não para de olhar nesse negócio, vai vai cair qualquer coisa aqui vem Caramba E a gente não vai jogar só o jogo não Eita O único pacífico pra ele fazer é olhar pra cá Mano, eu ia levar um susto Tão velho Olha ali, agora foi Olha ali Agora foi Bicho Tô com a luz na cara dos bichos velho Mano Mano Tem como jogar esses bichos Tô com a janela Tô com a janela Trazer mais pra cá E agora foi Agora foi pra jogar Com a janela Tô com muito medo É 12 da manhã Aqui do jogo Oh Mano, é meio difícil Hum São três vezes que a gente pode trocar na porta Quatro Um 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 Mano, dá pra escutar uns negócios de respiração aqui, velho. Ah, não importa, do mal. Deixa eu fechar você. Tá gravando. Por que não tá gravando? Ai, que susto, gente. Eu levei um susto. Não tá gravando nada. Hum, vamos lá, gente, então. Gente, a gente voltou de novo. Fiquei o ordeiro. Não, você morreu. É, eu morri. Cue, 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 cue. Gente, o próximo game, então, que a gente vai jogar é... Grain. Todo mundo falou, joga esse aqui. Esse aqui, ó. Grain. Então, vamos lá, cara. Gente, agora a câmera vai tá mais disposibilitada aqui. Né, agora tem mais. Agora o próximo é Grain. A vovó que tenta se matar, velho. Eu prefiro. Hum, vamos lá. Gente, esse jogo eu já conheço há séculos, né. Não é tão novo assim, não. Meio velho. Gente, nossa, mano. Minhas pernas tão meio nervosas se recuperando do susto que eu levei da tica lá do Five Nights. Então, vamos lá. Djam. Aparecerá, gente. Olha lá, cara. Ai, Jesus Cristo. Gente. Não tá de... Gente, olha isso. Djam, velho. Já tem aquele clima de terror, né. Já tem aquele clima de terror. Vamos... Dilubar a câmera. Ô, Jesus. Hum, vamos... Dropar. Drop. Vamos debaixo da câmera. Lá vem a velha. Mano. Tô com medo da velha atacar ela. Gente. Vai aparecer ali. Lá está ela. A Grinch. Paulo, não. Ai, desculpa. Quase que eu ia passar aí de base a cão. Gente, isso é brincadeira. Será que a gente pode acabar? Clica. Pode. Agora pode. Vamos lá. Ah, põe essa armadilha de urso. Ai. Ai, que susto. Ai, que susto, velho. O que eu levei, mano. É muito assustarinho desse jogo da vovó, velho. Você já jogou isso daí mais de 30 vezes. É mesmo, gente. Meu irmão está falando sério. Eu tomo susto com isso. Ah, mano. Eu tenho que fazer um negócio mais bonito. Eu tenho que fazer um negócio mais bonito. Granny. Nome bonito. Ai, que idiota que eu sou. Vai de bar da cama. Aí. Gente, a velhinha vai vim. A velha vai vim e puxou. Tá bacana. Galera. Do céu. Vai aparecer ali? Não. Ela desistiu, tio. Desistiu ou será com vergonha de mim? De bar da cama? De bar da cama. Queria que descesse para ir debaixo daquela mesa. Não dá. Tá lá. Tá vindo? Não tá não. Não tá só? Eita, amiga. Nossa, se eu parasse naquela porta ali, mano. Ela ia enxergar eu. Agora eu tenho que fazer alguma coisa mais granitópoda. Nossa. Tentei ver se a Granny queria eu. Ela tá desconfiando, velho, que eu tô aqui. Ela está desconfiando que eu estou aqui. Ela não tá desconfiando. Ela tá com medo. Ela tá descendo as escadas. Ela montou uma armadilha de urso que eu tinha visto lá. Ela tá coberta pra aparecer. Corre, 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 mãe. Só que, Teguinho, como você deixou na escada, você não vai saber se a veia... Ai, que dor, irmã, mano. No coração. Eu vou morrer pra ela. Gente, eu vou morrer, mano. Eu nunca vi que história é essa, velho, da avó querendo matar seu neto. Será mesmo que eu vou ser o neto dela? É óbvio, né? Tem uma vovó aqui. Drop. Dropa e vem. Mano, quando ela veio, eu fui atrás dela. Mas eu não sei se eu ia atrás dela, ela me percebe. Mano do céu. Tá ela. Vamos lá. Vou tentar fazer assim, ó. Ela sabe que você está por aqui, mas não sabe de uma coisa. Gente, tá tremendo minha mão. Tá não. Ai, a veia vem vindo. A veia me viu. Fudeu. A veia fiar. Morreu? Não. Não? Não, mas eu vou morrer. Que homem, ó. Jaguinha. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Que medo, velho. É mais forte do que o neto dos pretos quatro. Olha aí, olha pro lado você. Eu não. Olha pra frente e daí você... Não, e daí eu olho pro lado. Um, dois, três, quatro. Agora é ruim, tem que olhar. Ai, já saiu a veia. Nossa, que medo. Nossa, eu acho que eu vim mais rápido. Ai, mano. Não, não era certo. A gente tá na perda. Cadê você, velhinha? Não. Escapei da armadilha de urso. Tô com medo, não. Eu tô correndo a velha. Eu tô correndo a velha. Não tem... Não, é injusto. A velha vem vindo. A velha. Que susto. Nossa, eu também levei um susto. Gente. É difícil. Meu Deus, que isso. Era um joguinho. Dia três. Só tenho dois dias pra sobre... Dia três. Não. Três. Quatro, cinco. Só mais dois. Tá meio ruim, mas é normal, né? Quando a câmera não é profissional. Joga lá embaixo, joga lá embaixo. Eu tenho como. Vamos lá. Dia quatro, gente. Tem que falar uma coisa pra mim que é engraçado, que é... Vou... Eu tô... Tô falando assim, né? Do sábado. Eu vou tirar esse vídeo do YouTube da rua. Lá vem a velha. Peguei a velha. Você pegou a velha? Não, eu peguei o vaso. Que susto que eu... Eu com o vaso na mão, a velha vem e me bate. Dia cinco. O último dia. Não é o último dia. Então... Porque lá ele tá escrito. Penúltimo dia. Dia cinco, né? Porque esse aqui já é o dia cinco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A velha tá vendo lá. Porta idiota que não abre. Ai, que susto. Lá vai pro baú. Vai. Fica aí. Que ela veio e ela... Será que ela... Será que ela consegue agachar e passar? Tem vez que ela derruba isso daí dela, ela começa a bater, parece. Gente, a Granny está ali. E ela tem que ir embora logo com o micaco todo. Vai, vai, vai. Você viu? Como é que ela tá aqui? O que que é isso, mãe? Ela abre o baú e te puxa. É, Tigui, infelizmente. Viu? Meu Deus. A velha matou a gente. A velha fiar. Tá? Rona. Você tá viva? Te deram um dia extra. Não. Te der... Ai! Gente... Game over. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Joguem esse jogo com um monte de pessoas Então tchau e até a próxima E se inscrevam se deixem seu like Tchau